Oi pessoal, Fabiana Câmara aqui do Orquidário Dona Wanda. Pessoal, olha que lindo que está, mega enraizado, as Rissons Chiles, que eu fiz o replante nesse tronco de morão que eu coloquei aqui no orquidário, na estufa das plantas da minha coleção. Quem me acompanha há mais tempo vai se lembrar desse vídeo. Se você ainda não viu esse vídeo, fica aqui o convite, eu vou deixar aqui embaixo no rodapé desse vídeo, linkado para vocês assistirem. Quando eu fiz esse arranjo, elas estavam todas floridas, foi na época de inverno. Para quem não sabe, as Rissons Chiles, elas florescem na época de inverno, então no inverno é a autofloração dessa espécie de Vandácea. Se trata de uma planta muito linda, perfumada, eu falo que é mega perfumada. Na época de inverno, vocês não fazem ideia de como ficou perfumado esse ambiente aqui do orquidário. E eu vou mostrar para vocês as raízes. Olha aí pessoal, olha o desenvolvimento das raízes, essas raízes bem grossas, bem brancas, são todas raízes novas. O que a planta faz? Ela quer se agarrar. Aqui eu coloquei uma tilância desfiada para manter a umidade, então elas estão fixadas nesse morão aqui. A madeira é bem cheia de ranhuras, as raízes amam isso. Vai fazer um barulhinho aqui, porque tem bastante movimento aqui na frente da chaca, mas olha só, quero mostrar para vocês. Às vezes a gente não percebe o desenvolvimento da raiz por causa da tilância, da barba de velho que está na frente. Mas é só a gente abaixar um pouquinho e fuçar, a gente começa a achar as ponteiras. Olha que coisa mais linda. E as raízes estão indo para o chão, para a pedra, olha, buscar a umidade na pedra. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha aqui. Olha o tamanho dessa raiz aqui caminhando na madeira, que coisa mais linda. Pessoal, é muito rápido esse desenvolvimento. Olha só as raízes. O que elas fazem? Elas querem se agarrar o quanto antes, para elas se sentirem seguras. E assim que elas começam a desenvolver raízes, logo, logo elas começam a soltar fôs e nova floração. Para quem não sabe, as risonchiles, como eu falei, elas florescem na época do inverno. Um cruzamento ou outro é que floresce fora da época do inverno. Mas as risonchiles mesmo, todas as cores florescem no inverno. E isso daqui fica lindo quando está florido. Fica aquele perfume no ambiente. Elas são de flores bem delicadas, mas elas faltam bastante áceis. E fica aqueles cachinhos pendentes, bem florido, bem perfumado o ambiente. É muito atrativo a floração dessa espécie. Se você ainda não tem, faça um convite, faça um teste, compre uma, que você vai se surpreender. O Orquidário Dona Vanda tem em risonchiles à venda de todas as cores. É só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp de vendas ou pelo nosso site. Ok? Pessoal, beijos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Deixe seu like, é muito importante. Beijos. Tchau. 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 Tchau.